Música Modo carreira manager no Liverpool FIFA 18 Você nunca estará sozinho Música Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal galera E mais um episódio da nossa série do Modo Carreira Manager No FIFA 18 aqui no comando do Liverpool da Inglaterra Galera, eu já quero convidar a vocês no início do vídeo Pra deixar aquele gostei maroto Porque se a gente bater os 1500 likes Amanhã já tem o penúltimo episódio da série do Modo Carreira Esse é o antepenúltimo Vejam só que nós teremos aqui uma partida contra a equipe do Stoke E outra contra a equipe do West Browse São duas partidas validas pela Liga Nessa reta final de Premier League E aí nós teremos um clássico internacional contra a equipe do Manchester United Pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, meus amigos Então hoje o vídeo promete E aí se vocês deixarem muitos likes Se a gente bater 1500 likes a gente já tem aqui amanhã esse outro episódio Olha esse outro episódiozinho aqui hein Seria simplesmente aí as últimas rodadas da Premier League E a última semifinal da Champions Será que nós vamos pra final da Champions, cara? A gente já chegou no nosso objetivo que foi atingir a semifinal Mas vamos ver Porque nós também estamos brigando em outra frente que seria a Premier League Que atualmente somos os terceiros colocados aqui Com 66 pontos O líder é o Chelsea com 68 E o vice-líder é os Spurs com 67 Só que os Spurs tem dois jogos a menos do que nós e do que o Chelsea Então eles podem recuperar aí uma boa vantagem Mas vamos esperar pra ver E eu já quero aqui pedir desculpa Porque o vídeo de ontem, cara Saiu quase de madrugada É porque a minha internet tá um caso sério, cara Eu acho que é até problema do YouTube, né Nem da internet, eu não sei, cara Porque o vídeo começa... Eu não sei, meu Não sei Porque o vídeo começa a upar E do nada o vídeo trava no meio do upamento, digamos assim Ele começa a upar e fica lá travado nos 80% Não sai mais Mesmo a internet funcionando normalmente Então eu acho que é um bug do YouTube mesmo, velho Então, enfim Eu vou tentar me prevenir Pra isso não acontecer mais uma vez Fiz aqui o treino com a galera Eu nem vi a nota do treino, velho Passei tão rápido Começando aqui com vocês Que eu nem me toquei E agora a gente vai ter Esse jogo contra o West Browse Cada jogo agora nessa reta final Vai ser considerado uma grande final pra gente Vejam que os Spurs já venceu a primeira partida a menos deles Já assumiram a ponta, hein Então vai ser complicado a gente alcançar eles Nessas últimas quatro rodadas Mas o que importa é a gente fazer a nossa parte, né Fazer o nosso jogo A gente já tá praticamente classificado pra Champions Na próxima temporada Já conseguimos esse objetivo inicial Pelo menos aí, eu acredito, né Então já é um probleminha a menos pra gente Vamos se preocupar agora em brigar pelo título Estarei mandando a campo aí um time quase titular Eu fiz algumas mudançazinhas só Botei o Guirujic de titular O Erdburn e o Robertson e o Mbemba Quatro jogadores reservas estarão aí saindo Como titulares hoje O resto é todo titular Vamos então pra mais um jogo de Premier League Muito bem, senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos lá Nossa, eu abri o vídeo Que viagem, velho Eu abri o vídeo Muito bem, senhoras e senhores Sejam bem-vindos a mais um jogo da Premier League Hoje eu tô uma beleza, hein, cara A concentração total aqui no vídeo Vamos lá Para a equipe do West Bromwich Décimo terceiro colocado Recebendo o terceiro colocado Liverpool da Inglaterra aqui Galera, se a gente vencer esse jogo A gente confirma aí matematicamente Nossa vaga na Champions Da próxima temporada, beleza? Então uma vitória aqui Nos garante 100% de certeza No nosso objetivo da próxima temporada Tá aí o Liverpool Que é o time com o melhor ataque Com 65 gols Vindo pra campo E mais um jogo aqui De Premier League E galera Eu tenho um avisinho rápido pra dar a vocês É que eu vou tentar padronizar o horário aqui Do nosso modo carreira Pra facilitar a minha vida e a de vocês Então o modo carreira vai sair sempre, beleza? Às 20 horas aí Às 8 horas da noite No horário de verão Ou seja, pra quem não tem horário de verão Seriam às 19 horas Às 7 horas E pra quem está no horário de verão aí Vai ser às 20 horas Tudo bem? Então se for esse horário ideal pra vocês também Deixem nos comentários Se vocês acharem melhor outro horário Comentem que aí a gente pode até ver Uma possível mudança Mas inicialmente seria esse, ok galera? Então combinou Fechou Vamos lá E um avisinho rápido Mais interessante também Daqui a uma semana Tá começando a série do Nid Vamos ficar ligados Vamos lá Espetacular O desarme que fez aqui O Portugal William Carvalho Felipe Coutinho vem com ela Mais um giro dele Pra Grigit Muito participativo até aqui Ajeitou o Coutinho Pra abrir O espaço bateu Foster defendeu Mano que defesa estranha do Foster Abriram pro Coutinho de novo Lá vem ele Olha o que ia fazendo O Coutinho Ele foi parado na falta Ele meteu um elástico Por debaixo das pernas Do adversário E a falta é excelente Pra gente Vamos nessa Felipe Coutinho na bola Com a perna direita Ele bateu pro gol Ela vai pra fora Passa tirando tinta E recebe aplausos Viradaça de jogo Do West Brown Chichado E vai pro cruzamento Vem chegando nas costas Ali Tá vivo Tá valendo tudo O Timo Horne Caiu pra defender Meu Deus Que drama ali Que jogo É aquele jogo Que é a mistura de Olha isso Aquela mistura de horroroso Com horrível É aquele jogo horrorível Esse daqui Pelo amor de Deus Olha o Rondon chegando Ajeitou E o gol É Tava feio Mas agora a coisa Conseguiu ficar pior Gol do West Brown Chiacob Abriu o placar Pros caras E eu vou mudar Drasticamente o time Pessoal Vou tirar os dois Reservas WordBurn e Grijit Vem os dois titulares Henry Khan E Sturridge Na verdade Sturridge não é titular Mas vem o Sturridge também Pra campo Vou querer realmente Virar esse jogo A gente não pode Pensar só em um empate Aqui Se a gente quiser ser campeão Vamos lá Profil da gente Tem que ser diferente Firmino Esperou a passagem Boa bola Pra Coutinho Encheu o pé Felipe Coutinho Gol Do Liverpool Felipe Coutinho E a sua direitinha X, X, X A direitinha pornográfica Vai lá ver Filhando Tá lá No canto do goleiro A gente empata Logo em seguida E aí sim galera A gente tem fôlego agora Pra tentar buscar Essa virada ainda Nesse jogo Boa bola Henrique Pedalou e levou Pedalou e levou Limpou pra direita Bateu Travado Fica com o Foster O jogo vai se desenhando Um ataque contra a defesa Agora hein galera Se apresentou aqui ele Vugo Lirocouto Vai chegando Tocou lá na frente Pro Firmino Fazer o giro Bateu pro gol Bateu pra fora Ele não costuma errar Esse gol hein Mas vamos ver Felipe Coutinho nela Lirocouto Com a direita Bateu Meu Deus velho A bola bateu Na rede Pelo lado de fora Olha isso Os caras conseguiram Ganhar ainda Essa jogada Chegou ali Com o Chadli O Embemba perturbou Mas o Chadli Conseguiu cruzar E o Crischovia Que completou Pro gol Do West Brown 2x1 Pro time deles Bola com o Felipe Coutinho Pedalou Levou o Coutinho Tocou na frente Pro Sturridge Ele consegue o passe Pro Firmino Vai sobrar Sturridge Gol Do Liverpool Mais um gol Com participação Do Firmino Dessa vez ele tentou Finalidade sobrou E cara Se a gente ainda quiser sonhar Com o Premier League A gente precisa De mais um gol Não tem outra história Tem que ganhar Então vamos lá Força total Nessa reta final A gente tem 10 minutos Beleza pessoal Acaba o jogo A gente acaba tropeçando Contra o West Brown 2x2 no placar E aí galera Eu vou Ser bem realista Com vocês Esse resultado Praticamente Tira as nossas chances De vencer a Premier League A gente já tinha chance pequena Mas agora é bem mais complicado O Firmino Foi o melhor em campo Ao lado do Felipe Coutinho Com a nota 9 Os dois foram muito bem Na partida Só que a gente acabou Sofrendo dois gols E aí complicou A nossa partida Que nem foi uma partida Tão ruim Reparem que o Tottenham Vence também A sua segunda partida Então o Tottenham Vai a 72 pontos Ele abre 5 pontos De vantagem E obviamente Por saber que a próxima Partida depois dessa Vai ser a semifinal Da Champions Eu irei mandar O time 100% Reserva aí Nessa partida De Premier League Contra a equipe Do Stoke City Vamos lá Muito bem galera Bem vindos aí A Enfield Para Liverpool E Stoke City A equipe dos Reds Tenta fazer um milagre Aqui na Premier League A gente precisa vencer As três partidas E torcer pelo menos Por dois tropeços Do Tottenham E do Chelsea Nas três últimas rodadas Não é algo impossível Como eu disse Mas é algo muito complicado Muito difícil Mas nós vamos fazer aqui Tentar fazer a nossa parte Vamos tentar ganhar Os nossos jogos Porque aí A gente não se preocupa Tanto com eles Vamos ver Deixar eles se matar E pular E de repente A gente consegue Um milagre Aqui nessa reta final Não deixa de ser Uma campanha excelente Da gente Tá valendo Bola rolando Começou A antepenúltima Partida da Premier League Jogo em casa Aqui Contra a equipe Do Stoke Vamos nós Stoke com a bola Tentou limpar Ela vai sobrando Com o Grijit Lá na frente Já passou Boa bola Para o Maier Penalidade máxima Para o Liverpool Aos três minutos De jogo O zagueirão do Stoke Impediu que o Maier Finalizasse E cometeu um pênalti Claro ali Quem vai nela É ele Daniel Sturridge Para fazer a dancinha Será? Vamos nessa Vai para a bola Partiu o Sturridge Partiu o Sturridge Pé na direita Não fui com a esquerda Fui com a esquerda Cara É tenso Bater pênalti no FIFA Cara Eu não estou errando Para fora Mas estou errando no canto Estou batendo sempre no canto Que o goleiro pula Brennigan Ajeitou Griljit Experimentou E o Butler Defendeu Será que o Butler É bugado Igual no Ultimate Team Ressé Colocou na frente Vai para o cruzamento Vai para o cruzamento Subiu o Alberto Moreno O Oldburn Fica com ela Vamos nós Vamos nós Para o contra-ataque Chamberlain Boa bola Com o Maier Sturridge dispara Sturridge disparou Bola para ele Daniel Sturridge Limpou a marcação Para a direita Ai 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 mano Sturridge está lesionado Bateu desse jeito Mas vai sobrar com o Maier Limpa Com muito estilo A marcação Pedalou Levou Bateu Butler Defendeu O cara Um bombardeio E os caras levam esse gol Voltou o Maier Griljit Tem que trabalhar rápido aqui Griljit Brennigan Maier Tocou Passou Griljit Maier Bateu Butler Defende Esse goleiro é um miserável Meu Deus E agora é a vez dos caras Pegarem o contra-ataque Bem raindo Voltou o jogo Joy Allen Vira o jogo Resseca E os defende Os caras chegaram uma vez Quase fazem o gol Vou tirar o Sturridge Está machucado galera Vem mancando ali Vem o Solanke para campo Eu acho que eu devia ter saído Com o Solanke de titular Mas esqueci de colocar ele Mas ele já está em campo aí Nessa reta final de primeiro tempo Espetacular o passe do Griljit Que bolão Solanke Fez a parede Para o Maier Chegou Bateu Travado Esse canteio Desvelhe no Shawcross Vamos nós Vamos nós Porque lá vem Ox Chamberlain Meteu o elástico invertido Invadiu a área Chamberlain Ajeitou Para o Brannigan Bateu travado E vai sair lá do outro lado Tem a passagem aqui Boa bola do Woodburn Vai chegando no Moreno Fez o break Não tinha ninguém O Woodburn se apresentou Para ele Fuzilou Butler Vai sobrar Solanke Enche o pé Butler Voltou O Woodburn GOOOOOOL GOOOOOOOL Ai 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 Robertson Tá caído Putz Mano O cara vai se quebrar No último lance Velho Não é o Robertson É o Moreno mesmo Velho Nossa senhora Mas caiu Todo torto Moreno Pelo amor de Deus Galera entrou O Robertson O Moreno saiu E acabou o jogo O cara fez quebrar No último lance É brincadeira Acabou a partida A gente vence 1x0 Fizemos a nossa parte Nessa rodada E a gente consegue Três pontos Jogando em casa Vamos ver qual vai ser O desenrolado As outras partidas O melhor jogador em campo Vai sendo o Woodburn Com a nota 8.7 Foi lá aquele jogo Um colírio para os olhos Mas foi uma boa partida Do nosso time reserva Que sempre vem representando bem O Chelsea já venceu Começa tendo desgraça Na tela O Chelsea já venceu O jogo deles aí Que vocês estão vendo Eu recebi aqui Os parabéns galera Da diretoria Porque nós conseguimos aí O objetivo de longo prazo Que seria aumentar O valor do clube Em duas temporadas Ou seja A gente conseguiu valorizar Bastante o Liverpool Principalmente com contratações E com a conquista Da Copa aí Da Inglaterra Da Copa da Liga Inglesa O Sturridge vai ficar Três semanas de fora Devido a uma torção Do joelho Já o Moreno Mano O Moreno se acabou O Moreno rompeu Foi tudo aí Rompeu foi tudo Sete fucking meses De fora para o Moreno Ainda bem que a gente Tem o Robertson aí Porque o Moreno Vai ficar meio que inutilizado Até o meio da próxima temporada Para você ter noção Puta que la mierda Hein velho Que desgraça Que desgraça Três caras já na banheira aqui Bem pessoal Assim a gente está Na tabela da Premier League Com 35 rodadas Para alguns 36 para outros Nós estamos Os Spurs vacilaram Eles perderam cara Então os Spurs Tem 72 O Chelsea tem 71 E o Liverpool Tem 70 Caramba velho Até que está mais equilibrado Do que eu imaginava Então ainda há esperança Só que é o seguinte Nós temos um jogo a mais Que os dois Então a gente precisa Que eles vacilem Uma partida aí Deixa eu ver Caramba Altos cálculos de matemática Isso vai ficar para o próximo episódio Que eu não estou com paciência não Eu já vi muito estatística Muito microeconomia Muito cálculo Estou vendo muito cálculo Nesse semestre Deixou de lado No modo carreira Eu não quero ver isso não Depois eu vejo isso aí Mas o que vocês precisam saber Quem dá a chance E são chances até mais reais Do que eu imaginei Só que Continua sendo bem difíceis O artilheiro da Premier League É Harry Kane Com 16 gols Os vice-artilheiros São aí Hazard, Tajic e Dele Alli Com 15 Nós temos nas assistências A liderança isolada Do Firmino com 13 E o Alex Sanches Chegando em segundo Com 10 Seguido o Hazard com 9 Muito bem Vamos aí Coletiva de imprensa Para o próximo jogo Que vai ser nada mais nada menos Que o maior clássico inglês Valendo vaga Na final da Liga dos Campeões Então sente só o drama E o clima E a importância desse jogo Eu vou motivar a equipe do Liverpool Para essa partida Contra o Manchester United Beleza pessoal E nós vamos também aqui Para mais uma rodada De treinamentos Aí da semana Muito bem Nós temos um BBDC Mas curiosamente O que tirou uma pior nota Que foi o Grigit Foi o que evoluiu Foi para 75 de over aí O menino Grigit Chegou uma notícia interessante aqui Cara Olha só pessoal A gente acabou perdendo Um jogador da nossa base Para o Arsenal Olha só O Zacarias Abeledo Foi para o Arsenal Que coisa hein Falar nisso Chegou o relatório mensal da base Da gente Só tem um jogador por enquanto Esse daqui Vamos deixar ele aí sendo observado Tem 15 aninhos apenas Não pode ser contratado Muito bem meus queridos Finalmente Ele ganhou O Felipe Coutinho O melhor jogador do mês Aí na Premier League Tá aí ele levantando o prêmio O troféu Ele que tá sendo Um dos jogadores mais importantes Para a gente Nessa temporada Já era de esperar Eu consegui manter ele aí Mesmo com propostas pesadas Ele e Firmino né Ficaram no time E vão sendo aí Os principais nomes Da nossa equipe Importantíssimos aí Nas conquistas que nós tivemos E no desempenho Que nós estamos tendo Tá aí os melhores da semana Moreno Que se lesionou O Oldburn O Maier O Maier aí Da nossa equipe São jogadores reservas né Por isso Estão aí nos melhores da semana Porque eles jogaram essa semana Beleza Vamos lá Para o jogo contra o Manchester Ai mi coração É o jogo Mais tenso da temporada Mais difícil Mais importante Mais tudo Vamos nessa Porque esse é o jogo de ida em casa Aí está ele Para decidir uma vaga na grande final Da maior competição Do mundo Do futebol De clubes Tá aí o plantel Na outra semifinal Nós teremos nada mais Nada menos Que outro inglês O Manchester City Enfrentando um dos maiores campeões Da Champions O Barcelona Vamos ter um outro grande jogo Lá do outro lado Para decidir quem vai Pegar aqui O vitorioso Desse confronto Na grande final Vamos tentar Mitar a equipe do Liverpool Porque uma Champions Seria algo Espetacular Para essa equipe Que já faz o que? Deixa eu ver Cara Já está com mais ou menos Uns 10 15 15 não Uns 12 anos Que não ganha uma Champions O Liverpool Desde 2005 Então Vai dar trabalho E a gente vai ficar Marcado na história Se a gente conseguir arrastar Esse título Depois de 12 anos 12, 13 anos Tá aí a equipe do Liverpool O Liverpool vem com um time 100% titular 100% descansado O time vem O mais perfeito possível Para essa partida Cara Lembrando que as lesões Que nós estamos aí Com alguns jogadores São sempre jogadores reservas Todos são reservas Estão lesionados Aí vem a equipe do United Com De Ré Valencia Baile Rojo Darmi A Herrera Mati Mais à frente A gente tem Juan Mata Mictarian E Martial E lá na frente No ataque A gente tem Romenu Lukaku O time que ainda tem Grandes jogadores Lendas Como Ibrahimovic No seu banco de reservas É um time Completamente estrelado É um time Muito, muito forte Então teremos um confronto E tanto aqui Nessa semifinal Digno de uma semifinal Realmente De Liga dos Campeões Vamos lá Tá tudo pronto Para o início da partida Lembrando que é jogo de ida E jogo de volta Com gols marcados Fora de casa Pesando, beleza? Então vamos ter todo o cuidado Do mundo nessa partida De ida aqui na nossa casa Tá valendo Começou o jogo Bola no chão Bola no chão Que belíssima festa Da torcida, cara Isso só incentiva a gente Para jogar melhor Vamos lá Gaiá Cortou bem Boa bola do Gaiá Vai chegando no Mané Mané para Coutinho Limpa Coutinho Ajeitou William De réa Já faz o primeiro Milagre Hein, fio Olha esse goleiro Meu Deus, velho Protegeu Opa O Baili Fez a falta E é uma falta Excelente Para Felipe Coutinho E está dando treta Já, hein 15 minutos de jogo E já começou A dar treta É clássico É semifinal De Liga dos Campeões Amigos Cara, essa falta sim É perfeita Para o Coutinho, velho Little Couto Perna direita Ba Meu Deus Do céu Hum E pessoal Temos um problema Carvajal caiu O juizão está chamando Ih, rapaz Ih, rapaz Deu ruim Deu ruim E deu ruim Não foi pouco, cara Carvajal se machucou Ruim Não faço nem ideia De que momento Ele aconteceu É meio esquisito Nossa Senhora Meu Deus, velho Vem para a campo Então Robertson No lugar de Carvajal Felipe Coutinho Com a bola Achou ali Henrican Faz o giro Tocou mais atrás William Carvalho Para Firmino Deixou na saudade A marcação Levou para a direita Fuzilou De réa Para defender E o Liverpool chega O ataque deles Parece ser bom Cruzamento Do mata Tira ali O último horn Está sobrando Voltou com o Martial Não pode abrir para ele Eu não entendi direito Mas eu acho que Eu acho que o Mictarian Fez uma falta No horn, velho Troca passos Do Liverpool A gente vai tentando Achar o espaço Para essa jogadinha É reta final É a hora da felicidade Giro do Mané Bela enfiada De bola do Mané Para o Gaia Chegou cruzando Gol Do Liverpool É do artilheiro Da Liga dos Campeões Roberto Firmino É o nome dele O Gaia fez uma jogada Magnífica Ao lado do Mané Dá um cruzamento Milimétrico Para o Firmino Chegar escorando E abrir o placar no finalzinho Do primeiro tempo Em Anfield O Liverpool faz 1x0 Para cima do Manchester Vamos segurar agora Galera Vamos segurar agora Lá vem Lukaku Vira o jogo Está impedido Está impedido Está impedido Rony fez a defesa Mas não está valendo não Morinho se revolta ali Mohamed Salah Faz dois dribles aqui Muito bonitos Coutinho para Salah De Salah para Coutinho Coutinho para Firmino Que jogada Firmino chegou Bateu para fora O Liverpool chega O Liverpool assusta Firmino chega batendo Acho que ela chegou a desviar No De Ré ainda E o Liverpool vai chegando Vai chegando O Firmino abre o jogo Olha lá Salah Henrican Mané Que jogadaça Bateu Defendeu De Ré A gente faz a jogada A gente faz a jogada Mas o De Ré É um monstro Willian Cavalho Para Henrican Abriram aqui Abriram aqui Olha lá Olha lá Que jogadaça É golaço 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 Do Liverpool E é dele É do craque da camisa 10 Filipe Coutinho Vungo Liroconto O Liverpool Faz 2x0 Para cima do Manchester E a gente consegue Mais um gol No jogo de ida Importantíssimo Meus amigos A Lagrisma Comemora Filipe Coutinho Porque esse gol É importantíssimo Importantíssimo Vamos lá Vamos lá Vamos aproveitar Que o Manchester Está em choque Galera Vamos aproveitar Porque se a gente faz Um terceiro gol Aqui cara A gente vai botar Muito fogo Na disputa Filipe Coutinho Puxou para a esquerda Mesmo Bateu E ela vai para fora O De Ré Saiu da bola Que é isso Vai mudar A equipe do United Vem para campo Felaine Saiu o Matite Os caras vão querer Jogar mais bola Na área pelo visto Mais mudança Saiu o Baili Que estava amarelado E vem o Phil Jones Na equipe do Manchester Cruzamento veio Primeiro pau Lukaku Virou Bateu Timo Horn Aqui também tem goleiro Viu Manchester Mané Vai-se embora Sadiu Mané Passou como quis pelo primeiro Imprimiu velocidade Tem a passagem aqui Do Firmino Que saiu da área Lá vem ele Roberto Firmino Toca de lado Henrican Ajeitou Felipe Coutinho Limpou a marcação Pé na direita Gol 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 Ele Repita comigo É a Direitinha Pornográfica Do Felipe Coutinho Que golaço Na semifinal Da Champions A cara do Phil Jones diz tudo Porque o Liverpool faz um resultado Espetacular em casa 3x0 Com dois gols do craque O Pogba vem pra campo Agora sim O Mourinho agora sim tá louco Pogba em campo, saiu o Amata E o Manchester vai ter que vir Pra cima, não tem outra né cara Firmino, protegeu Boa bola do Firmino, tabelou com o Henrican Vai chegando o Firmino Na marcação tem o Fellaini, bola pra Coutinho Que drible do Coutinho pra fazer O Fellaini tirou ali cara Lá vem Lirocouto Pra Roberto Firmino O giro, Lirocouto passou Bola pra Felipe Coutinho, saiu da marcação Invadiu Eu não tenho o que falar Gol Dele Felipe Coutinho Felipe Coutinho Faz um hat-trick Na semifinal da Champions E o Liverpool Atropela o Manchester Que momento Ao fundo E o Neber Alcalon O Liverpool vê uma final de Champions Se aproximando meus amigos O Liverpool vê um novo ídolo surgindo Felipe Coutinho Eu tô arrepiado cara Eu tô arrepiado O cara me mete um hat-trick Na semifinal da Liga dos Campeões Impressionante cara Impressionante O Manchester vem pro tudo ou nada Nessa reta final Em busca de um golzinho pelo menos Olha lá Chegou Bateu Timo Horn Defende Vai acabar o jogo galera Estamos por conta do árbitro pessoal Olha o cruzamento O Fellaini Martial é gol Do Manchester Eles diminuem o placar Pra 4x1 Isso não esconde o tamanho desse resultado Isso não esconde o tamanho desse resultado A nossa vantagem cai consideravelmente sim Porque aí 3x0 pra eles Já daria a vaga pra eles né E não pra gente Mas mesmo assim cara E acaba o jogo pessoal O Liverpool vence por 4x1 O Manchester Felipe Coutinho simplesmente faz um hat-trick Na semifinal da Liga dos Campeões Podemos ver aí o surgimento de uma nova lenda do Liverpool Aplaudido de pé pela torcida E a gente consegue um placar extraordinário do jogo de ida Galera esse placar nos permite perder até por 2 gols de diferença E conseguir a vaga na final No jogo de volta Foi uma partida sensacional de todo o nosso time Principalmente obviamente Claro do nosso camisa 10 Aí está ele Vocês que pediram muito No Instagram, no Facebook, no Twitter Não vende o Coutinho Deixa o Coutinho E tá aí Esse é o resultado Felipe Coutinho mitando Na semifinal da Champions Temos a nota 10 Pro camisa 10 Uma partida nota 10 de fato Firmino melhor aí Segundo melhor com 9.6 E o Henrique Can Foi bem demais Com 9.2 ali também Bem pessoal Infelizmente o Cavarral Não vai mais poder jogar Nessa temporada Ele vai ter que ficar de fora por 3 meses Porque ele acabou Fraturando o tornozelo dele Então Cavarral vai se despedindo Da nossa equipe aí Foi muito bem né No período que esteve Mas Por enquanto Nessa temporada Ele não joga mais E é o seguinte pessoal Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Eu quero lembrar a vocês De deixar o like Pra gente bater os 1500 likes Porque meu Deus velho Esse penúltimo episódio Vai ser insano Cara É o seguinte Eu disse pra vocês Que era difícil A gente conseguir ser campeão Mas eu me esqueci De reparar em uma coisa Nós vamos enfrentar O vice-líder Sim Nós vamos pegar o Chelsea Na próxima rodada Então esse jogo Pode ser decisivo Galera Porque se a gente vence o Chelsea A gente ultrapassa eles Na tabela E aí a gente só se preocuparia Com o Tottenham Então nós estamos mais vivos Do que nunca Aqui na Premier League E existem sim Chances reais De a gente tentar Buscar esse título No próximo vídeo Então Vocês não podem perder O próximo vídeo Que nós vamos ter Esse jogo Da Premier League Valendo quem sabe O título Ou valendo a liderança Pra última rodada Então vocês não podem perder O próximo vídeo Porque nós vamos ter O desfecho da Premier League Teremos os dois últimos jogos Da competição Vamos saber se nós vamos Ser campeões ou não E vamos ter também A outra semifinal Do Manchester Que convenhamos A gente só não vai Pra final dessa Champions Se ocorrer Uma catástrofe Aqui em Liverpool Mas Tá tudo se encaminhando Pra gente conseguir Depois de 13 anos Chegar a uma grande final De Liga dos Campeões Da Europa Cara Vamos ver Vocês não podem perder O próximo vídeo Então já vai explodindo o like Vai se inscrevendo no canal Se você for novo Seja muito bem-vindo E me sigam aí No Twitter No Instagram No Facebook Porque lá eu estarei trazendo Novidades pra vocês Do modo carreira Contratações Se a gente vai ganhar ou não O título Quem é que vem pro nosso time Na próxima temporada Como é que tá o desenrolar Da temporada aqui também E também Nós vamos ter Umas fotos bem especiais No final da temporada Vocês vão ver lá Cara Se liguem no Instagram E também no Twitter Links na descrição Arroba Ozilcdb No Face também Beleza Um abraço pessoal Até o próximo episódio Tamo junto Valeu E fui